Bom, estou aqui pelo canal 16 e eu recebo um grande parceiro da terceira edição da corrida Damas no Dama, Carlinhos de Marques, que já tem mais de 15 anos de experiência em São José do Rio Preto, já cuidou de muitas pessoas aqui e agora está num ambiente bem gostoso, bem amplo, requintado, aqui pertinho dos damas, né, do Dama 1, do Dama 2, do Dama 3, a gente sabe, Carlinhos, que você é uma pessoa bastante atenciosa e resolveu trazer uma acomodação diferenciada para esse público aqui dessa região. Com certeza, a parceria vai ser um grande sucesso aí, estamos aí na região toda localizada aqui do Dama e acredito que o público vai gostar muito dessa mulherada aí desse novo salão aqui ao lado deles. Bom, por se tratar de uma parceria e a localização ser próxima até o ponto de largada, gostaria de falar o que o Carlinhos de Marques e toda a sua equipe está oferecendo para as mulheres de bom gosto e para os homens também. Sim, aqui a gente tem um espaço que é diferenciado, né, a gente tem uma ala totalmente exclusiva para o masculino, onde as mulheres também ficam bem à vontade, a gente tem uma sala de estética em geral, de massagem, inflação, as manicures e é um espaço bem legal aqui no Pátio Mal, do lado aqui dos Apas, aqui na Luna e vai ser um prazer estar recebendo aí essa mulherada aí desse evento aqui no nosso salão. Carlinhos, é a questão de curiosidade, quais são os tratamentos hoje que as mulheres estão procurando cada vez mais no salão, até porque a nossa região, a nossa cidade de Rio Preto é uma cidade que tem muita festa, respira grandes eventos. Quais são aí os tratamentos, o que tem de mais moderno que você está oferecendo no seu salão que é localizado aqui no Pátio Mal? Bom, hoje em dia o que a gente está mais aí sendo procurado é muita maquiagem, muito tratamento em cabelos, hidratações, e esses cabelos todos trabalhados, né, todos cacheados, todos os cabelos para eventos mesmo, né. Carlinhos, se tratando do profissionalismo, eu já te conheço há muitos anos, né, você ter um histórico é muito positivo aqui em Rio Preto, mas você também está com profissionais altamente gabaritados e reconhecidos aqui pela cidade que estão com você. Sim, é, eu agradeço muito ter uma equipe aqui maravilhosa, são profissionais também que me acompanham há muitos anos, trabalham comigo, são profissionais que já estão há bastante tempo na área, né, então a gente tem aqui uns excelentes maquiadores, cabeleireiros, uns auxiliares, uns excelentes manicures, são profissionais já bem conhecidos aí na cidade. Carlinhos, para a gente finalizar o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse aí os telefones de contato e o horário de funcionamento do Public Hair Carlinhos de Marca. Nosso horário de atendimento é das 9 da manhã às 20 horas, e nossos telefones de contato é 3364-3282 ou 3011-9391. Tá aí, é um convite especial para você que me acompanha pelo canal 16, é, Public Hair Carlinhos de Marca, localizado aqui juntamente dos APAS, passando pela represa municipal de São José do Rio Preto. Uma ótima dica para você que está me assistindo.